do cantinho de casa, se você está com um probleminha de ter aquela pochetinha, aquela barriguinha, se você está barrigudinho ou está barrigudinha, hoje eu tenho uma super dica para você resolver esse problema que vai te ajudar bastante com a ajuda de 5 folhinhas que vão fazer toda a diferença na vida de vocês. Eu falo isso porque está funcionando muito para mim, então não perca o vídeo, é muito importante você assistir até o final do vídeo para você entender todo o processo. Não tem nada milagroso, você vai precisar fazer exercício nenhum, é mais a questão de você seguir a dica que eu vou dar para você, beleza? Então se você gosta desse tipo de assunto, deixe um like, pois você vai dizer para a ferramenta do YouTube para recomendar mais vídeos desse assunto para você e além disso você dá uma super força para o canal e faz com que a gente continue fazendo esse trabalho aí. Beleza pessoal, vamos lá. Eu não sei se vocês sabem, mas muitas vezes você tem uma barriguinha maior, uma barriguinha mais volumosa, não necessariamente você é uma pessoa gordinha, você pode ser uma pessoa magrinha e ter barriguinha. No meu caso, é mais relacionado à idade. Como eu já estou aí com 33 anos, a gente já começa a engordar um pouquinho, a gente diminui a nossa atividade física, isso faz com que a gente realmente engorde aí um pouquinho, ainda mais quando a gente tem um trabalho que é um pouco mais sedentário. Mas e aí, o que a gente faz para a gente resolver? Por exemplo, a pessoa magrinha, se ela perde a barriga, ela perde tudo, pode ficar aí na capa da costela. Isso é legal? Lógico que não. Então você vai aprender agora o que você tem que fazer. Logicamente, pessoal, você ter barriga, como eu falei anteriormente, não tem relação diretamente só com gordura. Pasmei ou não. Primeira coisa que eu vou falar para vocês. Pessoal, se você come, se você almoça e você toma líquido, independente dele ter caloria ou não, você tem que tomar muito cuidado. Por quê? A partir do momento que você come a comida e você toma alguma coisa, você está dilatando o seu estômago. Então, naturalmente, ele vai ocupar mais espaço e você vai ficar com a barriga mais inchada. Então, evite esse tipo de hábito. Você pode demorar em torno de 40 minutos e você já pode tomar o líquido, que não tem problema. 2. Pessoal, às vezes a gente está nessa correria do dia a dia, você não tem tempo nem para assistir um vídeo, para escutar o vídeo do YouTube. Ainda mais comer com qualidade. Pessoal, comer é uma coisa sagrada. Você tem que respeitar, você tem que fazer, ter o seu tempo de se alimentar bem. 3. Mastigue muito bem a comida. Se você deixa aqueles pedações de comida desse tamanho aqui, isso vai demorar muito mais tempo para digerir no seu estômago. Naturalmente, você vai ficar com a barriga estufada por mais tempo. Então, não faça isso. Coma com tranquilidade. Mastigue muito bem a comida para ajudar na digestão do seu estômago e dessa forma você ter um volume menor. 3. Pessoal, a gente tem uma mania, às vezes até na hora de comer, conversando demais. Quando você come e você conversa, o que acontece? Você está ingerindo uma grande quantidade de gases, de oxigênio. Isso vai gerar gases no seu estômago e pode gerar estufamento. Então, não faça isso. A hora do lanche é sagrada. Ok? Beleza, pessoal. 4. Eu não sei se vocês sabem, mas o nosso organismo tem dois hormônios. A insulina, pessoal, é responsável pela regulação do açúcar no sangue. É responsável pela alimentação das células. Então, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque se você come muito açúcar, naturalmente, se as pessoas estão cansadas de saber, mas as células vão ficar constantemente alimentadas com esse açúcar e você está gerando mais gordura no seu organismo. Existe um outro hormônio, que é o hormônio relacionado ao estresse. Esse hormônio, pessoal, quando você está num estresse muito grande, estresse dentro de casa, estresse do trabalho, ele faz com que o seu organismo armazene gordura. Que ele pense que você está em alguma situação de perigo, em alguma situação de recursos escassos. E ele faz com que você preserve esses recursos para você não ter perda de energia tão fácil. Então, pessoal, tem que tomar muito cuidado. A gente fica muito estressado, a correria é muito grande. Evitem esse tipo de coisa. Vivam a vida plenamente, mais tranquilo, que vocês não vão ter problema com isso. Isso é até um alerta para mim também, porque eu sempre vivo, sempre correndo. Então, é uma coisa que me ajudou bastante. Beleza, outra coisa que faz muita diferença, pessoal, que é a dica 5 que eu vou dar para vocês aí. Não usem roupas apertadas. Você usa aquela roupa colada, apertada, que você aperta, fica igual o Faustão, com aquele barrigão para cima, com as perninhas apertadinhas. Tome cuidado com isso. Toda vez que você atrapalha a circulação do seu corpo, você está forçando o seu corpo a retenção de líquido. Isso é péssimo, isso causa inchaço no seu corpo. Pode causar algum tipo de inflamação, o que pode te atrapalhar bastante. Agora, vamos lá, pessoal. Por que essas folhinhas aqui são tão sensacionais, pessoal? Essas folhinhas aqui, você tem uma fonte de cálcio sensacional, muito mais cálcio do que o leite mesmo. Acredite, se você quiser. Uma fonte riquíssima em magnésio também, em fósforo, em potássio. Além disso, pessoal, essa receita que eu vou passar para vocês aqui pode ajudar vocês aí na regulação da TPM, na regulação do ciclo menstrual. Além disso, pessoal, pode trabalhar também no libido, pode ajudar você em relação ao intestino preso, em relação à retenção de líquidos, que é uma coisa que eu falei para vocês aqui que é muito importante. Além disso, é uma fonte riquíssima de vitamina C e vai ajudar aí para você emagrecer e você retirar esse excesso de líquidos e ter uma ação anti-inflamatória sensacional para o seu corpo também. Que folhinha é essa aqui, pessoal? Como eu falei para vocês, não é especial edição Amora? É isso mesmo, pessoal. Isso aqui são folhinhas de Amora. Ah, mas como que eu vou usar isso aqui para resolver o meu problema e eu perder minha pochatinha, perder minha barriguinha? Pessoal, o que você vai fazer? Você vai pegar 5 folhinhas de Amora, vai ferver 1 litro de água, vai depositar essas 5 folhinhas de Amora, deixar por 10 minutos descansando e você vai poder tomar esse chá 4 vezes ao dia. Ok? 4 vezes ao dia. Não tome o chá para o outro dia. Isso aí, pessoal. Vai ter uma ação anti-inflamatória no seu corpo sensacional que vai desinchar o seu corpo. Você vai sentir como se você estivesse mais leve e você vai conseguir urinar muito mais, você vai conseguir ter uma ação anti-inflamatória se você tem alguma coisa de inchaço, porque às vezes quando a gente está gordinho, a gente está inchado. Então, isso vai ajudar você realmente a tratar tudo isso. Além disso, pessoal, como eu falei para vocês, ela é riquíssima em vitamina C, riquíssima em cálcio também. Se você é mulher, isso é muito importante. Todo mundo sabe que as mulheres de determinada idade, elas têm que fazer essa reposição de cálcio e não necessariamente o leite é a melhor opção, mas fica a dica aí para vocês. Funciona, pessoal. Funciona. Eu tomo e funciona. Faz muita diferença. Eu desafio vocês fazerem essas dicas que eu falei para vocês aqui e num mês não terem resultado, como eu tive resultado também. É muito legal, vale muito a pena. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe com as pessoas que você gosta aí, com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos, com seus amigos. Dê força para o canal. Muito obrigado. Abraço para vocês. Tudo de melhor. E até o próximo vídeo, meus queridos. Até mais. Tchau, tchau.